O que é o Daniel? Esse. Não, qual é a meia do Daniel? Qual é a meia do Daniel? Esse. Uhum. Uau. O Daniel deu esse. Papai Noel deu esse. Uau. Ô louco. Nossa. Uau. Caiu no chão. Uau. Wow. Lego. Santa dropped his wallet. 3 3 3 3 4 10 5 11 10 15 15 16 17 18 21 23 21 Olha! 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 Olha, Dandana! Olha! O Vídeo está dormindo ainda! Acorda, Vídeo! Mamãe, pode? Pode! Eita! Não, Dandana! Não, Dandana! Trash, Vídeo! Tome! É que tá aqui? Comenta! Tem um café de chocolate! É um café de chocolate. Tem um café de chocolate! William, coloca o seu dinheiro e coloca o seu dolar em sua casa para que você não não tem mais oh louco não tem mais não tem mais Eu amo você! Isso foi bom! Obrigado, Santa! Você foi o melhor! Você viu o fora? Ok! Não é? Ah, não é bom! Nossa! Neveu monte! Neveu monte! Olha! Esse daqui também? Esse também. Não tem? Esse daqui é o do Ricardo também, né? Esse é seu, estava junto. O do Ricardo ele abriu. É, eu já vi. Seu, estou. Nene, vamos manipular! Nene, vamos ter mais no quarto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem um dólar ou raios Deixa a nossa caixa de correio Oh mãe! Nemo! Nemo! O que é isso? É um yo-yo Yo-yo E o neném tem a caixinha também Lego Que foi essa cara que você fez agora? Faz de novo Olha, olha Dona, o que que é? É caminho! Neném também tem caixinha Esse caixinha do boneco é do neném Do boneco A caixinha Tem dólares Tem dólares Dolly Tem dólares Tem dólares Olha! Um monte Olha! Um monte Agora eu posso fazer minha pesquisa para a escola com um bom notebook Porque a última coisa eu não gostei A outra coisa é um monte Um monte, neném Tem mais? Tem mais? A latinha também Eu não queria a latinha Coloca de novo aqui dentro Cadê? Tem mais! Tem mais! Tem mais! Que lindo! Tem mais! É, guarda tudo Olha! Mamãe! Olha! Quanto e duro! Olha! Olha! Tudo! Põe! Agora a gente vai abrir os presentes Calma! Já pode abrir todas Neném Neném tem latinha também Esse? Muito grande Cuidado William Deixa fora Deixa fora Ele falou Tem candy Tem candy Tem candy aí? Tem candy? Eu tenho Xbox Gostaram? Uhum Vou abrir Ei! Vou abrir! Vou abrir! Tem mais presente e agest광 shell eahr torrent Passaram Putnam Volar